E aí galera do canal tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou ensinar vocês como comprar a cripto CRP Cropper Finds da rede da Solana, lançamento aí pessoal e tem na GateYield, então vamos lá pessoal você não sabe como mandar o SDT para a GateYield, vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima para vocês ver como manda o SDT para a GateYield para que vocês possam comprar a Cropper Finds CRP, então vamos lá pessoal entra aqui na GateYield, chegando aqui na GateYield, depois que você fez seu cadastro, logou, você vem em câmbio aí você vai procurar pela moeda né pessoal, que é a CRP, aqui ó, e escolhe o SDT ó, e aqui pessoal, você clica aqui ó, no valor dela ó, se você quiser falar quanto você quer comprar ó, eu quero comprar o que eu tenho tudo de o SDT, 100%, clico em comprar, confirmo, coloca a minha senha de compra, vai aparecer para vocês aí, e pronto pessoal, a compra já foi feita, vamos aqui em negociação, vocês já podem ver aqui ó, que já tem a minha compra aqui ó, de CRP CRP barro STT, foi feita, eu venho aqui em carteira, clico aqui em conta spot, e vocês já vão ver aqui pessoal, eu comprei ó, 21 e 44 de CRP Cropper, então pessoal, é dessa forma que você compra essa cripto aí, um forte abraço, fique com Deus e tchau tchau